A eliminatória do Atlético foi muito decepcionante, muito decepcionante. Se o Fluminense foi melhor nos dois jogos contra o Grêmio, o Gilmar comentou aqui que mesmo no jogo de ida em Curitiba, o Fluminense foi superior em boa parte do tempo, o Diogo também falou, o São Lourenço foi melhor que o Atlético na maior parte do tempo dessa eliminatória. Só ontem foram 100 minutos, como o Cazé comentou, se pegar o jogo de lá também, ontem até o gol, que é com 19 do segundo tempo, e aí eu tinha esperança no intervalo ali, eu falei, o Galo vai voltar melhor depois de um primeiro tempo horroroso. Não, até o gol, e aí sim, depois do gol o São Lourenço sentiu, o Atlético logo depois teve uma chance clara com o Paulinho, que a gente acabou de ver, logo depois do gol, o São Lourenço depois do gol ali arrefece. Escapou por pouco de ser eliminado pelo São Lourenço da Argentina, e agora pega o vencedor do Grêmio, que foi o Fluminense. O Atlético Mineiro precisa melhorar e muito, se quiser ser campeão da Libertador. Deixe o seu joinha e créditos ao Redação Esporte TV da Globo. Fala Barreto, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que tá com a gente. Olha, tem clube que ama esse negócio da classificação ser sofrida, né? O Atlético Mineiro é um desses clubes e foi sofrido do jeito que o atleticano gosta. Voltou da Argentina precisando fazer o resultado em casa, depois do empate em 1x1 na semana passada. O pessoal da Argentina já tava invocado com a situação do gramado, que iria enfrentar aqui na Arena do Galo. Só que essa questão também pega o próprio Atlético Mineiro. Os jogadores andaram reclamando. Até na semana passada o Paulinho falou sobre a situação do gramado, que o time do Galo é um time propositivo e que com isso não tava sendo tão bacana jogar em casa assim, porque a bola não tava rolando normalmente. Tanto que o próximo jogo vai passar para o Mineirão, partida do Campeonato Brasileiro contra o Fluminense. Então o Galo, com essa necessidade de fazer o resultado num gramado não tão bom assim, fez uma grande partida. Deverson teve uma chance ali no primeiro tempo. A bola passou perto, mas o Everson realmente foi o grande destaque na maior parte dessa partida. E o jogo já começou muito bacana, porque os torcedores do Galo prepararam um mosaico contra o racismo, porque lá na Argentina, no primeiro jogo, no jogo de ida, teve caso de racismo, tava lá pertinho. Vi pessoalmente muitos torcedores fazendo gestos, imitando macacos. Uma situação terrível e por isso a torcida do Galo se mobilizou aqui, fez um mosaico muito bacana, dizendo não ao racismo. A gente voltando para o jogo, percebe que foi sofrido demais e o gol só saiu no finzinho, pertinho da reta final do jogo, com o Batalha, o Batalha, que é argentino, começou no Huracan e na comemoração ele acabou fazendo um gesto ali, imitando o escudo do Huracan, que é uma bexiga, né? Um balão de aniversário provocando os argentinos. O jogo também ficou paralisado durante muitos minutos. Foi um jogo de 100 minutos. E 100 minutos porque ficou muito tempo parado por causa de spray de pimenta. Tá aí a gente tá vendo novamente o mosaico. O jogo ficou parado por causa de spray de pimenta. E foram cenas muito lamentáveis porque tinha muita criança na arquibancada. E esse gás acabou atingindo também os jogadores. Os jogadores ficaram passando mal. O Alan Franco chegou a quase vomitar no gramado ali. Situação muito lamentável. O Milito, ao fim do jogo, falou que foi muito, mas muito mais difícil do que ele esperava por toda situação. Então, apenas 1x0 ali na caixa das almas, essa classificação do Atlético Mineiro, que agora vai pegar o atual campeão, o Fluminense. Barreto. Eu amanhã vou, a Brasília, participar de um evento que é a divulgação de um protocolo de segurança do Ministério Público para eventos como jogos de futebol. E lá eu espero aprender mais um pouco sobre o tema. Porque tem algumas coisas que realmente nos deixam em dúvida. A gente não estuda segurança pública, procura entender quando faz uma cobertura. Mas eu ontem fiquei particularmente intrigado com o uso de gás de pimenta num estádio tão fechado quanto é o do Atlético. Será que ninguém... Parece muito lógico, muito óbvio não usar. Pois é. Será que existe um protocolo para isso? Eu não posso aqui afirmar que é errado, que é absurdo usar gás de pimenta. Mas eu gostaria de entender qual é o protocolo. Será que o gás de pimenta é a... Me parece que é um protocolo padrão para grandes eventos. Protocolo de segurança para grandes eventos, para conter a multidão, enfim. Mas não acho que seja o caso a ser aplicado no estádio de futebol. Portanto, que você está indo para um encontro que vai definir um novo protocolo, é isso? É, protocolo de combate à violência em grandes eventos como... Em grandes eventos. ...jogos de futebol. Você não é só... Agora, enfim, tem isso, né? Tem essa questão que eu acho que ela é mais pontual, da gente tentar entender como é que funciona esse protocolo. Mas eu acho que tem uma questão aí também, mais ampla, colocada, que é o relacionamento ruim entre brasileiros e argentinos quando envolve libertadores, né? Virou uma rivalidade que prejudica todo mundo. Mas está feio, né? Uma rivalidade que não é a rivalidade da bola. Não, a rivalidade sempre existiu, né? Não virou, mas virou uma coisa que é o brasileiro vai à Argentina, o torcedor em geral, e reclama dos gestos claros de racismo feitos por argentinos. Vem cá, não estamos reclamando, não. Com razão, com absoluta razão e absoluta justiça. Todo o que acontece toda hora, toda a rodada. Gestos claros que não dá, não, será que fez, será que não fez? Não, não, é muito evidente. E os argentinos devolvem, dizendo que é na mesma moeda, muito, eles reclamam muito dos torcedores brasileiros que rasgam dinheiro, normalmente o peso de lá, né? Olha só, esse dinheiro não vale nada, normalmente nos jogos na Argentina, eles colocam isso na mesma moeda e reclamam muito nos jogos aqui do tratamento da polícia. Então virou uma coisa que, assim, sai todo mundo perdendo, né? O brasileiro vai para a Argentina e os argentinos, torcedores argentinos, alguns deles, vários deles, fazem, são racistas, fazem gestos racistas para os torcedores brasileiros, às vezes para os jogadores brasileiros. E o argentino reclama, com razão também, de, né, você vai lá ficar rasgando dinheiro, dizendo que isso aqui não vale nada. Embora também querer colocar as duas coisas com o mesmo peso. Esse é exatamente o meu ponto. Virou uma coisa que o argentino está se apegando a isso, como, ah, quando voltar aqui, beleza, foi o jogo no Rio, a polícia, o jogo em BH, o jogo no Brasil, a polícia desceu, né, o cassetete nos argentinos. Chegando aqui, a gente vai fazer, né, eu vou ser racista, eu vou ser, não, gente, isso não existe. Virou uma coisa, essa rivalidade dentro de campo que sempre existiu, virou uma coisa constrangedora nos últimos anos de competições da Comebol. Em jogos de seleção é a mesma coisa. O jogador do São Lourenço ontem falou, o Blanco, ah, eles, é sempre assim, a polícia bate, depois na Argentina, ele falou com essas palavras, acontecem duas ou três coisinhas e os brasileiros se fazem de coitados, pobrezinhos. Assim, esse ponto a que chegou essa relação Brasil-Argentina fora de campo nas competições da Comebol, me parece o fundo do poço, eu nunca vi. E, curiosamente, ontem, o que a gente esperava que fosse desigual, né, o confronto técnico, porque, assim, a gente está falando de rivalidade, a rivalidade fora de campo descambou para algo ruim. E dentro de campo a gente tem visto que o poderio econômico dos clubes brasileiros está, né, afastando essa, está transformando essa rivalidade em algo desigual. Ontem não, né? Não, ontem e no jogo anterior. A eliminatória do Atlético foi muito decepcionante, muito decepcionante. Se o Fluminense foi melhor nos dois jogos contra o Grêmio, o Gilmar comentou aqui que mesmo no jogo de ida em Curitiba, o Fluminense foi superior em boa parte do tempo, o Diogo também falou, o São Lourenço foi melhor que o Atlético na maior parte do tempo dessa eliminatória. Só ontem foram 100 minutos, como o Cazé comentou. Se pegar o jogo de lá também, ontem até o gol, que é com 19 do segundo tempo, e aí eu tinha esperança no intervalo ali, eu falei, o Galo vai voltar melhor depois de um primeiro tempo horroroso. Não, até o gol, e aí sim, depois do gol o São Lourenço sentiu, o Atlético logo depois teve uma chance clara com o Paulinho, que a gente acabou de ver logo depois do gol. O São Lourenço, depois do gol ali, arrefece, não consegue manter o nível, mas o Atlético, até agora, para mim, é a decepção das oitavas e se classificou. Eu acho, por exemplo, que o Grêmio jogou mais que o Atlético Mineiro. O que importa é a classificação, claro, mas era uma eliminatória, uma oitava de final, com uma diferença muito grande entre os dois times. O Atlético é muito melhor do que o São Lourenço, e não foi o que aconteceu dentro de campo. Cazé chamou. É que tem um detalhe, de fato, o Galo ficou muito abaixo do que pode fazer, mas também não teve Hulk, né? Nas duas partidas, não teve o Hulk, que está machucado. Ele poderia ter voltado já nesse último jogo, nos bastidores ali havia esse zum, 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 de que ele poderia voltar. Acabou sendo poupado, já deve voltar contra o Fluminense e sem Hulk. O Galo é outro, o Hulk entende demais. O Paulinho Davidson foi contratado para fazer essa lacuna ali, mas até agora não é um Hulk o Davidson, né? Então, está muito abaixo ainda do que pode apresentar com o Hulk em campo. E voltando para aquela questão do spray de pimenta, Barreto. Realmente, essa rivalidade de Brasil e Argentina é inexplicável, mas a primeira vez em que eu pude sentir os efeitos do gás de pimenta na Arena do Galo foi num clássico contra o Cruzeiro. Eu tenho um problema respiratório, estava lá no meio da transmissão, de repente, deu muita vontade de espirrar. Daqui a pouco, eu estava quase sem conseguir respirar, rapaz. É, o gás de pimenta pode provocar reações em quem tem problemas respiratórios, no caso do Cazé. E, assim, o alcance também depende de condições climáticas, depende do vento. Às vezes é fora do estádio, né? Joga um gás de pimenta aqui que ele vai embora. Já teve caso de uso fora do estádio que afetou os jogadores dentro, né? Então, assim, acho que talvez seja o caso de repensar um pouco. Agora, Marcelo, duas coisas me chamam a atenção. Primeiro, eu ontem à noite ainda, eu estava tentando entender essa atuação do Galo e eu cheguei a essa conclusão. Ah, está sem o Hulk, é isso. O Galo sem o Hulk, papaz. Mas aí eu lembrei de o seguinte, a atuação na Libertadores, desde a fase de grupo, que mais me chamou a atenção foi a atuação do Atlético contra o Penharol, num jogo do Atlético como mandante na Arena MRV, que o Atlético abriu, se eu não me engano, 3x0 ou 3x1 e o Penharol reagiu, empatou e faltou pouco, mandou duas bolas na trave, poderia ter virado o jogo. Então, assim, essa oscilação do Galo, eu acho que incomoda até o próprio Milito, porque não é normal. E se você pegar os números do jogo de ontem, você vê que o Galo teve mais posse de bola, que o Galo, se você olhar a curva de pressão, de ataque, você vê que o Galo teve mais volume de jogo do que o São Lourenço. Porém, o São Lourenço, com um time muito mais jovem, com média de idade de 24 anos, conseguiu se impor de tal forma que a gente, ao final do jogo, quando a gente aciona aquela gaveta da justiça, houve justiça, se bem que isso é muito questionável, mas, assim, na verdade, o São Lourenço, esse resultado foi injusto com o São Lourenço. E uma coisa é aquele momento que o Galo viveu na Copa América, com muitos jogadores convocados e muitos jogadores machucados. Agora, é basicamente o desfalque do Hulk. E aqui, eu acho o Hulk o jogador mais decisivo do Brasil desde 2021, desde que ele chegou. Mas o Galo hoje tem um elenco, você vê o Bernardo entrando, por exemplo, o Paulinho, o Arano, o Scarpa, tem um elenco para, assim, passar bem pelo São Lourenço em dois jogos. Passar bem, ah, um jogo pode fazer mal lá na Argentina, pode começar mal o jogo. Mas aí você traz um empate, assim, um empate achado, porque o goleiro soltou uma bola lá, um empate achado na Argentina. O Atlético era claramente pior do que o São Lourenço. E aí você vem achando, pô, o Galo vai se impor, vai mostrar que é melhor. E aí, o Hulk faz falta? Faz muita falta. Mas eu considero uma grande decepção a atuação do Atlético, mesmo nesse contexto da ausência do principal jogador do time. E o Milito usou uma expressão curiosa sobre isso na entrevista coletiva. Vamos rodar. O mais importante é haver superado a instância, estar agora entre os 8 melhores, mas é verdade que não jogamos como habitualmente nos jogamos, mas isso, creo que é muito mérito de São Lourenço que ha ajudado a uma eliminatória sensacional, bajo meu ponto de vista. Não somente neutralizando nós, mas também quando pôde atacar, atacou, atacou, atacou bem. Eu esperava uma eliminatória assim, pareja, dura, difícil, mas foi mais difícil do que eu imaginava. Mais difícil do que eu imaginava. Quer dizer, o Milito sabia que teria trabalho, mas eu interpretei assim, né, que ele imaginou que o Atlético conseguiria fazer valer a diferença técnica que existe entre os dois times. E foi bem assim. É, se você pensar nos brasileiros que estão enfrentando estrangeiros nessas oitavas, tem o Galo, o São Paulo e o Flamengo. Eu achava que o Galo era o que tinha a maior superioridade. O Flamengo tem toda a questão da altitude que eu acho que a gente tem que botar numa gaveta separada ali, em relação ao Bolívar. Mas, entre Galo e São Lourenço e São Paulo e Nacional, eu acho que o São Lourenço e o Nacional são parecidos, mas eu acho o São Lourenço pior. E isso eu estou falando antes dos jogos das oitavas, tá? Nas oitavas, como o Milito falou, eu também esperava uma superioridade clara do Galo nessas duas partidas. Isso não aconteceu nem de longe. Nem de longe o Galo não conseguiu se mostrar superior ao São Lourenço, mas está classificado. Tem uma eliminatória dura contra o Fluminense, mas, assim, equilibradíssima. Vale, né, o que importa é a classificação. Eu até comentei aqui no início do programa que o Fluminense, nas oitavas do ano passado, contra o Argentino Júnior, fez uma eliminatória que não foi de inferioridade como foi essa do Atlético contra o São Lourenço, mas foi de equilíbrio, muito equilíbrio, e foi campeão. Então, o Galo pode ser campeão da Libertadores esse ano, mas precisa trabalhar o que não foi feito nessas duas partidas contra o São Lourenço. Bom, e o Galo está nas três competições, né? Ontem saiu o sorteio da Copa do Brasil, né? Já conhece o seu adversário, é o São Paulo, né? Vai enfrentar outro time brasileiro, né? Nas quartas da Libertadores, o Fluminense. Tem dois confrontos difíceis aí pela frente. Mais um duelo entre treinadores argentinos, né? Zubildia, né? Na Copa do Brasil. Na Copa do Brasil. Na Copa do Brasil, Zubildia e Milito. E a minha pergunta para o Cazé é se está, assim... Ah, bom, vamos aproveitar esse gancho aqui para mostrar todo o chaveamento para as quartas de final da Copa do Brasil, né? Pássica e Atlético Paranaense de um lado, São Paulo e Atlético Mineiro também, né? Os vencedores aí fazem a semifinal. Do outro lado, Bahia e Flamengo, Juventude e Corinthians. A dúvida é o quanto o Atlético está no Campeonato Brasileiro, Cazé? Com esse oitavo lugar aí, 30 pontos em 21 jogos. Barreto, claramente, desde a metade do primeiro turno, o Galo está mais para as Copas nessa temporada. A situação ali de meio de tabela está incomodando muita gente. Teve os problemas de elenco durante a Copa América. Então, claramente, há muito tempo o Galo está apostando nas Copas. E esse confronto aí contra o Fluminense, milito, pode ir a forra, hein? Ele que estava no Argentino Juniors ano passado na eliminação aí para o Fluminense, vai encarar novamente o Flu. E em relação à Copa do Brasil, esse chaveamento, adivinha qual foi o papo no Galo? Não, porque o São Paulo é uma grande equipe, temos que respeitar. E, ó, o atleticano, de certa forma, com todo o respeito do mundo, até que se deu bem na fase anterior da Copa do Brasil, pegou o CRB, deu um trabalhinho na primeira partida, mas o Galo acabou pegando uma equipe mais fácil de passar e agora vai encarar um dos gigantes do futebol brasileiro. É, e tem um test drive nesse fim de semana, né? Atlético e Fluminense sempre entra para o Campeonato Brasileiro. É o jogo do Mineirão, né? Isso, o jogo que passou lá por causa do gramado. Aliás, Cazé, para tentar entender, aí nesse tempo faz-se algum tipo de tratamento do gramado, tem uma troca, o que acontece na Arena MRV enquanto o Galo joga fora? Faz sim, Barreto, faz um tratamento parecido com o que foi feito no início da temporada. Desde a inauguração da Arena, nos primeiros jogos, a gente viu que o gramado estava péssimo naqueles primeiros jogos. No fim da temporada, houve a parada, houve um tratamento, até porque o Galo não sabia se ia ter gramado sintético ou não. Isso foi vetado por diversos motivos e a grama precisou ser tratada. No início da temporada, o gramado parecia que estava resolvido, só que aí veio o inverno, o sol começou a bater em lugares diferentes do gramado e aí ficou ruim novamente. Então, durante essa partida no Mineirão, nos jogos em que as partidas não serão na Arena, haverá um tratamento e a torcida da gente é para que o gramado realmente fique bom. A gente viu isso em pouquíssimos jogos, desde a inauguração da Arena, Barreto. O Atlético Mineiro levou muita sorte de achar aquele gol no final e escapar dos pênaltis. E agora vai pegar o Fluminense, que também não é um time aquelas coisas, mas se não melhorar, é difícil. Vai ficar pelo caminho. Deixe seu joinha e até o próximo vídeo.